por favor, fica mais longe, fica mais longe fica mais longe, fica legal afasta, afasta, afasta mais, afasta pode ir mais, vai afasta mais câmera, por favor lá longe se não, né, vamos embora até a falha o homem perder velocidade eu entro para ajudar e ó, perdeu a velocidade agora eu ajudo e ó, agora eu ajudo mais uma boa 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 Tchau, tchau.